Agora eu vou passar algumas dicas aí para vocês quando forem fazer atendimentos da área comercial. Você que vai atender algum cliente que tem um estabelecimento comercial, que vai fazer atendimento em uma unidade condensadora, seja ela para a câmara frigorífica, para a máquina de gelo, máquina de sorvete, qualquer outro equipamento comercial. Muitas das vezes, né, o técnico no intuito de querer ganhar o serviço, de querer ganhar aquele dinheirinho, né, não se atenta a algumas coisas, tá bom? E algumas que eu vou mostrar aqui a vocês. Aqui a gente tem uma máquina, estou dando uma ajuda, um suporte a um amigo, que estava com a máquina sem render, né. E ao fazer todo o reparo, todo o ajuste, superaquecimento útil, superescriamento, superaquecimento total, mesmo assim foi verificado que o equipamento ainda se encontra com uma pressão de alta um pouco elevada. Então, por esse motivo, é preciso você verificar se todo o equipamento está dentro das condições normais de operação. O que significa isso? De preferência, né, se você tem um equipamento que não está rendendo, fazer um cálculo de carga térmica. Você pegar, está com o computador, fazer um levantamento de carga térmica, primeiro para saber se o equipamento instalado atende à necessidade, será que chega o setpoint que o cliente deseja, sim ou não? Primeiro saber se o equipamento é compatível àquela carga térmica, tá? Muitas das vezes você vai tentando reparar um equipamento que, na verdade, não dá rendimento para aquela necessidade. É a mesma coisa se você for num ambiente climatizado e que o cliente quer lá que chegue a 22 graus, um ambiente que seria para um ar de 12 mil tem um de 9 instalado. Isso também acontece na comercial. Então você sempre deve fazer o quê? Saber medir cálculo de carga térmica para poder saber se aquela máquina atende àquela necessidade. Será que essa máquina realmente atinge essa temperatura com essas medidas de câmara, com esse tipo de painel, com essa mercadoria? Faça isso quando você tiver uma dúvida sobre isso, tá bom? Outra coisa é que este equipamento foi feito à troca do compressor por um outro técnico, que não o amigo que eu estou ajudando aqui. E ao fazer a troca, não foi verificada a capacidade correta do compressor. Então deixa eu mostrar aqui a vocês. Essa aqui é uma máquina que tem uma referência comercial, lembrando, referência comercial não é uma capacidade precorífica, tá? Essa aqui é a máquina da Elginha Flex 175H2B, que originalmente ela utiliza o compressor, o CK20K3, ok? É um compressor que tem uma referência comercial de 1,5HP, 1,5HP, referência comercial, tá? Não é capacidade de refrigeração, lembrando. Só que foi instalado um compressor agora com referência comercial de 2HP. Então, olhando na tabela, tanto do compressor original, que seria para esta unidade, e os dados deste compressor, foi verificado que este compressor tem uma capacidade superior de refrigeração ao que tem o equipamento. Então, para poder fazer uma analogia aí, é como se você tivesse com uma máquina de 24 mil BTUs e colocasse um compressor de 36 mil. É como você não tem condensador suficiente para a capacidade frigorífica do compressor. Então, este compressor aqui, ele é maior do que o que deveria ser instalado. O barulho aqui, pessoal, é até porque este compressor, ele nem casa a furação aqui para poder fixar o compressor na base. Então, quem fez a troca deste compressor, infelizmente, deixou ele sem estar parafusado e esta barulheira aqui é referente a estes parafusos que não estão no lugar fixado, tá bom? Então, sempre faça também esta correlação entre as peças e componentes instaladas. Este equipamento agora está dando um trabalhinho maior para o ajuste da carga de fluido refrigerante. No momento, a câmera já está batendo o setpoint, é uma câmera para cerveja, né? É uma câmera para menos 6 graus Celsius. Só que tem muitas coisas que você precisa verificar. Aqui, eu também dei um alerta ao amigo sobre isto aqui. Você tem um condensador que transforma o fluido refrigerante na condição de líquido e este líquido tem que ter um sub-resfriamento, né? Acima de 3K. Este líquido que foi resfriado vai para o tanque de líquido e ele não pode, você deve evitar que este líquido ganhe calor até chegar na válvula de expansão. Então, eu indiquei ao amigo fazer uma modificação aqui. Então, neste caso, a linha de líquido não pode estar passando em frente ao condensador. Você deve evitar isso porque, dessa forma, o refrigerante que você retirou o calor para que ele se transformasse em líquido agora está ganhando calor, rejeitado pelo próprio condensador. Então, isto aqui vai afetar o funcionamento. Esta linha de líquido passando aqui em frente ao ventilador está ganhando calor porque está sendo rejeitado pelo condensador. Então, por isso que você deve vir ali, descer e passar a tubulação. Eu até indico, quando a tubulação da linha de líquido passa na frente do condensador, eu até indico isolar este trecho da tubulação. Se ela passar aqui na frente do condensador, isole, coloca o isolamento. Aí o pessoal pergunta, mas, Viana, precisa isolamento na linha de líquido? Você tem que entender que a linha de líquido é para transportar o líquido e, de preferência, se ele tiver um sub-resfriamento adicional, melhor. O que é sub-resfriamento adicional? É perda de calor do fluido do refrigerante. Quanto mais calor esse líquido perder até chegar ao evaporador, ele vai ter maior capacidade de retirada de calor. Ele vai ter maior capacidade frigorífica. Você vai ter um aumento da eficiência do seu evaporador se o refrigerante tiver um sub-resfriamento adicional. Neste caso, está sendo ao contrário. O refrigerante que teve um sub-resfriamento no condensador agora está ganhando calor, com isso perdendo eficiência, podendo chegar até o ponto de evaporar novamente antes de chegar lá a válvula de expansão. Então você deve sim, se a linha de líquido passar por um local mais quente que ela mesma, que é a linha de líquido, você deve fazer o isolamento da linha de líquido. Tá bom? Então ficam algumas dicas, tá? Essa máquina aqui tem algumas correções a fazer, mas o cliente só pagou o amigo aqui por essa parte do serviço. E ele agora me chamou para dar um auxílio para o ajuste fino. Agora a câmera já está chegando ao set point. O ajuste fino significa carga de fluido do refrigerante correta, com superaquecimento útil, sub-resfriamento, superaquecimento total, ajustes das configurações necessárias para o controlador. Nesse caso aqui tiveram que ser feito alguns ajustes, posicionamento de sensor, bulbo, para que o equipamento realmente atinja a temperatura. Ok? Então se você precisar de mais dicas aí sobre refrigeração comercial, saiba que o perfil aqui, Viana Manutenção é o melhor local para isso. E se você pretende acelerar o seu processo de conhecimento, o treinamento reparador raiz aí está aberto. Tá bom? A todos um abraço. Espero que essas dicas tenham sido úteis para acrescentar no seu conhecimento profissional na parte de refrigeração comercial. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. E tchau, tchau, pessoal.